Cara, hoje eu vi mó galera fazer BRL na Twitch E eu vi que meu chat estava criando uma rivalidade E cara, eu queria falar pra vocês que mano, eu acho lindo A galera BRL Essa nova cultura assim na Twitch A gente ter começado isso Inspirado outras pessoas, eu acho muito foda Eu acho que tudo assim na internet Que a galera vai seguir e tudo mais É uma palavra foda, eu mesmo já segui E eu só tenho que dizer pra vocês Pra apoiar essa galera que está abrindo a RL Porque vira uma coisa nova pra plataforma Jô, estamos no top 1 do mundo Olha Que isso meu prazer Alô Twitch Manda o contrato Bora, já chegou a hora porra Toda hora me enrola Eu fico triste porque Um cara uma vez me falou dentro da Twitch Sabe o que ele falou? O seu hype é momentâneo Na época do GTA Involente Involente Fala, fala, fala E eu cheguei nele e falei Hype é momentâneo pra quem não sabe trabalhar com internet Quem entende Consegue ir inovando Ele, ah, daqui a 6 meses vamos ver Isso que é a 2020 E eu mantive 6 meses batendo 20k na live E eles não me deram contrato Até hoje eu tô atrás E eu acho que um dia vai chegar O que? Um dia vai chegar o que? Um contrato Tá perguntando a tudo? Pai, esse dia vai ser essa semana, meu amigão Vai ser essa semana Amém, Jesus? Amém, Jesus? Eu faço o meu sem brigar com ninguém Eu tento fazer sempre na...